Olá amigos do Clube Ando Verde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou trazendo para vocês aqui esse fruto que aqui na região sudeste é conhecido como chuchu. Não sei como é conhecido aí na sua região, tá bom? Mas hoje trago ele aqui para poder destacar os benefícios que esse alimento promove para a nossa saúde, tá bom? Pessoal, ele é um alimento riquíssimo em vitamina C, vitamina B2, é riquíssimo também em fibra. É uma fibra dietética, né? Ela é utilizada muito para quem quer manter o controle de peso. E principalmente, pessoal, é um alimento que é composto da sua maior parte de água. Essa água acaba tornando-se um alimento diurético, faz com que nós eliminemos mais a urina, né? E com isso, pessoal, a gente consegue manter um controle melhor da nossa pressão arterial, tá certo? Urinando mais, você elimina mais sódio do seu organismo e isso é um alimento muito recomendado para quem quer manter esse controle da pressão arterial, tá bom? Para quem sofre também de constipação, prisão de ventre, o fato dele ser um alimento também riquíssimo em fibra, fibra dietética, né? Ele vai, pessoal, automaticamente fazer com que o seu intestino, ele não se torne um intestino preguiçoso, né? Vai dar uma acordada e você aí vai conseguir eliminar mais toxinas do seu organismo, tá bom? Vou ensinar para vocês aí um suquinho básico, muito rápido, mas que com certeza vai utilizar, vai ser utilizado, né? Para o bem-estar aí da sua saúde, tá bom? Vamos lá? Então é isso aí, pessoal, nós vamos precisar, ó, de um chuchu já descascadinho Descascado na verdade não, só foi cortado, tá? Ele tá com a casca aqui Vou botar aqui um chuchu Um litro de água Referência gelada, para dar uma refrescância maior Beleza, e aqui nós vamos bater Esse nosso chuchu aí, ó Ele, pessoal, não precisa a gente adoçar, tá bom? Chuchu por si próprio já é uma fruta adoscada, né? E aí o que nós vamos fazer aqui é só dar uma leve peneirada Porque ele tem muita polpa, tá bom? A gente aqui, ó, dá uma leve peneirada Fica uma coloração bonita, né? Essa polpa aqui Algumas pessoas podem descartar Porém, se você tiver aí alguma imaginação Por exemplo, para você poder engrossar uma sopa Essa aqui, por exemplo, ela vai para compostagem Vou jogar na fora, não Esse nosso suco aqui, a gente pode tomar ele durante várias vezes ao dia Não tem nenhum efeito colateral Pelo contrário Só vai trazer benefícios aí, como eu já falei no início do vídeo Tá bom? Deixar aqui separado agora E vamos saborear Tá vendo? Servidos? Muito bom, viu? Muito suave, muito leve Realmente não tem nenhum gosto desagradável E aquilo que a gente achava que só tinha água na sua composição É o que eu já falei para vocês Traz bastante benefícios aí Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho de sempre Esperamos aí nos ver em breve Mas antes disso, mais um golinho Deus abençoe Obrigado por tudo aí